Vamos celebrar Vamos celebrar a estupidez humana A estupidez de todas as nações O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões Vamos celebrar a estupidez do povo Nossa polícia e televisão Vamos celebrar nosso governo E nosso estado que não é nação Celebrar a juventude sem escola As crianças mortas Celebrar nossa desunião Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa vaidade Vamos comemorar como idiotas A cada fevereiro e feriados Todos os mortos nas estradas Os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganância e a difamação Vamos celebrar os preconceitos E aí, o que o senhor acha que a gente pode fazer para mudar o mundo? O mundo precisa melhorar de várias formas A primeira forma para melhorar o mundo é conscientização Você usaria para mudar o mundo hoje? Eu vou usar uma forma bíblica de falar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo consigo mesmo Acredito sim, principalmente no ser humano Precisa que tenha uma gestão adequada Oportunidades Escolaridade Para as novas gerações E aí, os jovens atuais E que cada um tenha a sua consciência E conscientizar, principalmente, a humanidade Vamos celebrar o horror de tudo isto Confesta, velório e caixão Está tudo morto e enterrado agora Já aqui também podemos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha Meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta Só a verdade me liberta